Reavivados por sua palavra. O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. Oi, tudo bem? Eu estou aqui com um comentário bíblico teológico do livro dos Salmos que nos explica que o Salmo 76 é uma ode de ação de graças pelo livramento de Jerusalém de um grande perigo. O Salmo foi usado para celebrar a derrota dos exércitos assírios sob o comando de Sennacherib. O salmista contempla, além das cenas de vitória imediata, e vê nelas o futuro da justiça divina, provando a tolice da ira do ser humano e a sabedoria que existe em se submeter a Deus. Sabe, amigo ouvinte, que é dito até que essa ode foi usada pelos ingleses depois da derrota armada espanhola e também pelos calvinistas escoceses após a derrota de Clever House em 1679, para comemoração deles. Bom, esse tratado teológico aqui, ele divide assim o Salmo 76 em quatro estrofes com três versículos cada, porque, na realidade, esse era um cântico composto por Azaf ou pelos descendentes de Azaf para que o mestre de canto executasse com instrumentos de cordas, né? E esse canto, esse cântico, ele diz assim, ó. Deus é bem conhecido em Judá. O seu nome é famoso em Israel. Sua casa está em Jerusalém. Ele mora no Monte Sião. Ali Deus quebrou todas as armas dos inimigos. Como és glorioso a Deus e como foste grandioso quando voltaste das montanhas onde derrotaste os teus inimigos. Foram levadas todas as coisas que os seus valentes soldados tinham. Lá do céu fizeste conhecida a tua sentença de condenação. A terra teve medo e ficou quieta quando te levantaste para fazer justiça, para salvar todos os que são explorados nesse mundo. Até a ira humana aumenta o louvor que é dado a ti e aqueles que não morreram nas guerras vão comemorar as tuas festas. Deem ao Senhor, nosso Deus, o que vocês prometeram. Que todas as nações vizinhas venham e tragam ofertas para Deus, aquele que deve ser temido. Deus humilha os governantes orgulhosos. Ele enche de medo os reis da terra. Porque, como diz o título do salmo aqui, Ele é o Deus vencedor, meu amigo. Apegue-se a Ele e essa vitória será, essa vitória dEle será compartilhada com você. Você ouviu Reavivados por Sua Palavra, com o pastor Valdeci Júnior.